Mais um lançamento do Burila Azevedo Somos o rei dela, o feridinho das amantes O predileto delas Quem não mete mama, quem não mama rala Perreco furado frau, pode meter macha Quem não mete mama, quem não mama rala Perreco furado frau, pode meter macha Acabou o caô, DJ Igor chegou Desce com o popô, na pica por favor Acabou o caô, DJ Igor chegou Desce com o popô, na pica por favor Acabou o caô, DJ Igor chegou Desce com o popô, na pica por favor Foi só ela passar, senti o perfume dela Vem hoje aqui pro baile, ainda trouxe as colegas DJ Igor tá solteiro, se poste vai dar merda DJ Igor tá solteiro, se poste vai dar merda Arrasta ela pro beco, vai ser pauna, 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 xereca Que vai ser pauna, 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 xereca Que vai ser pauna, 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 xereca É o DJ Igor mandando, e ele vai te falar Que as meninas já tão crazy Louca pra se acabar E o VG que tá cantando pra ela E o VG que tá mandando pra ela E eu tô suave, tô suave de treta Tá meu copo e meu uísque que hoje eu vou comer você Tá suave, suave de treta Na meu verde e minha seda que hoje eu quero comer você Tá suave, suave de treta Na minha copo e meu uísque que hoje eu vou comer você Então quem não mede mama, quem não mama rala Perreca o furado frau pode meter mais Quem não mede mama, quem não mama rala Perreca o furado frau pode meter mais Terror de São Paulo não tem jeito Acabou o caô, DJ Igor chegou Desce com o popô, na pica por favor Acabou o caô, DJ Igor chegou Desce com o popô, na pica por favor Acabou o caô, DJ Igor chegou Desce com o popô, na pica por favor Foi só ela passar, senti o perfume dela Vem hoje, aqui pro baile, ainda trouxe as colegas DJ Igor tá solteiro, se pó hoje vai dar merda Arrasta ela pro beco, vai ser pó na p... Pó na p... Pó na xereca Que vai ser pó na pó na pó na pó na pó na xereca Que vai ser pó na pó na pó na pó na pó na xereca É o DJ Igor mandando E ele vai te falar Que as meninas já tão crazy Louca pra se acabar E o VG que tá cantando pra ela E o VG que tá mandando pra ela Eu tô suave, tô suave de treta Dá meu copo e meu uísque que hoje eu vou comer você Tá suave, suave de treta Dá meu verde e minha seda que hoje eu quero comer você Eu tô suave, suave de treta Dá meu copo e meu uísque que hoje eu vou comer você Eu tô suave, 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 eu